Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, que hoje é mais um dia no Cicibonético de $399, e, manos, hoje eu vou aqui abrir muitas caixinhas, vou começar abrindo, deixa eu pensar, $599, vamos começar abrindo magic, vamos abrir muitas magic, vai dar pra ter mais de 7 ou 8 magic, vamos abrir uma por uma e vamos ver o que a gente consegue tirar de profit aí, guys. Tá, a primeira deu ruim. Não, é, mais ou menos, perdemos ali $20, tá, $21, foi tão ruim. Segunda... Deu ruim de novo, né, Revolution. Agora deu ruim pra caramba. Terceira, eu tô sentindo que vai vir uma Baneta Doppler ou uma Karambit Crazy Harnet pra gente, hein, guys, tô sentindo. Deu ruim, nossa, terceira deu ruim, veio uma Desert de $20. É, Fone e Vone deu ruim, beleza. Tem que dar bom agora, vai começar só a dar bom, vai uma Lightning Strike, uma M9, a Boi é pouco profit, então a Karambit é a Karambit que eu senti, ah, não. Porra, guys, 4 caixas e 4 prejuízo, cara. É, Fone e V. Depois dessa daqui, todas que vêm, vai ter que vir um profit, porque a gente tá no profit, senão a gente vai ter um prejuízo, cara. Nossa, mano, que isso, velho. A Magic tá trolando, velho. Essa e mais duas. Beleza, veio uma Luva. Essa Luva é os 130 dólares, paga duas caixas. É, pagou uma caixa e alguma coisa. Beleza, mais uma. Vamos ver. O que vem agora? Tá, 7 dólares. 6 dólares, vamos ver. Vou dar o link que veio pra gente. Pesando que a gente se move de? 2. Tá, mano, a gente tá com muito prejuízo. Beleza. Estamos com muito prejuízo. Começamos com 600, estamos com 320, perdemos metade. Mas vamos recuperar aqui agora, então. Vai o seguinte, 25. Vamos jogar no Super Safe nos Upgrades. De uma Desert com a outra, conforme a gente. Se a gente não perder nenhum upgrade, indo safe de 70% pra cima, a gente chega. Vamos ver. Mais um. É, 2. Agora isso daqui eu vou tentar, vai. 2 pra 24, vai. Será que vem? Se vir, se era God, hein, guys. Se vir, é God. E veio, e veio. Se não veio, 2 pra 24 dólares. Recuperada, God. Nossa, God demais, cara. Nossa, sonho de todo mundo, velho. 20 centavos pra 2 dólares, será que vem também? Não, aí já cresce demais. Vamos seguir. Vamos ver aqui. 47 centavos. Para 4. 25. Para... Uma Vuka. Beleza. Bele... Não. Comemorei antes. Comemorei antes, é foda, velho. Vamos... Caramba, eu vou metade e metade, velho. 25 pra 50. Vou tacar o louco. Metade e metade, velho. É arriscado, mas... A gente tá muito no prejuízo, então... Tem que arriscar pra ganhar. E perdendo. Tá, essas deserts não tá dando legal. Todas as deserts perderam praticamente aí. 23 pra... 44. Era 45, mas vamos 42, né? A gente fica um pouco mais. Beleza, ganhamos. Boa, deu bom. Beleza. Deu bom, deu bom. Vamos agora... 23 pra 44 de novo. Eu vou... Uma Hyperbiche agora. Perdemos. Ai... Tá dando ruim, tá dando ruim. Peraí... 53 pra... 83 pra... 60. Easy Hard. Deu ruim, mano. Se a gente tá perdendo tudo. O que é isso, cara? Calma, vamos mudar de tática. Vou tentar a última aqui. De 34 pra 60 de novo. É, deu ruim. Guys, calma aí. Vamos mudar de tática, vai. 229. Vem de tudo. Perdemos aí. Estamos... 380 dólares no prejuízo. Muita grana. Tivemos azar. Claro que tem um bônus, então ajuda um pouco, mas... Estamos com azar aqui. Vamos abrir uma música pra ver se a gente recupera, velho. Veio uma Imperatriz... De... 28, 14, 29, 87. Perdeu um pouco, mas claro. Tá, deu ruim essa abertura, não sei se essa Caimã é a cara. Tá, veio o cara Caimã, 19, 11, 59, mas deu ruim ainda. Duas rápida. Duas rápida. Tá, deu ruim. 205, velho. 205 dólares. E vamos ver... Cara, vamos abrir Saulo. Vamos meter o louco no Saulo, vai. Vamos lá pro Saulo. Vai que vem uma Fire Serpent pra gente. Uma Imperatriz. Cara. Não sei, uma... Tu Confirmed? Nossa, velho. Se passasse a gente recuperava tudo, velho. Deu ruim pra caramba. Mais 4, vai. Vamos ver. Mais 4. Tu Confirmed. Tá, 56. Mais 4. Tá, Imperatriz sem Dolinho. Sem Dolinho sem Imperatriz. 200 Dolinho. 28. É, não deu bom. Mais 2. Tá, guys. Vamos fazer o seguinte. Quantos que temos? 139. A gente tomou prejuízo de novo, cara. A gente tá com azar. A gente tá com azar. A gente tá decaindo. Não estamos dando sorte. Eu vou pra última caixa aqui tentar na Elon Musk. Depois eu vou tentar upgrade. Vou tentar upgrade louco. Pra ver se dá certo. A gente tá tendo azar. Hyper Beast. Breitwater. Xantifas. 14, 10, 6, 11, 43. Quase pagou. Mais 4. O que vem agora? Orion. Orion pode vir bem cara, né, mano? Orion pode vir 50 dólares, quase. 77 dólares. Orion salvou. Uma USP rara. Beleza. Tá. 22. Vamos deixar aqui, ó. Vamos fazer upgrade, vai. De 3 pra 30. Será que vai? 2 chances. E veio de primeira. Veio de primeira. Rod, rod pra caralho. De 3 pra 30. Beleza. Vamos agora de 3 pra 10. Vamos tentar de 3 pra 10. De 3 pra 10. Não veio. Beleza. Parou aqui em 60%. Por aí. Pelo menos, é. Vamos agora de 1 pra... Ah, de 1 pra 11, é. De 1 pro máximo que vem aí. 9. 9. Não veio. Será que a gente vai de 3 pra 30 de novo, velho? 3 pra 30 de novo. Será que vai? Ah, tá limitado aqui, ó. 3 pra 32. Será que vem, mano? De novo? Não veio dessa vez. Parou em 30%. Tá. Vamos agora de 14 pra 19. Vai. 75% o build. E deu ruim, mano. Não é a velocidade que veio isso daí. Quando dá assim, é. Deu ruim. 79%. Ai, velho. De 11 pra... 15. Vai. De 11 pra 15. Deu bom. Só pela velocidade a gente já sabe que deu bom. Tá, vamos agora de 6 pra 8. De 1 pra... 11. De 10 pra... 14. Bora lá. 34. De 15 pra... 21. Vai. Bora lá, mano. Não dá ruim, não. Por favor. A gente tá com azar, cara. O piguret não tá dando bom 70%. A gente tá com azar pra caralho, velho. Guys, vamos tentar de 22 pra 44. Vai. Ih, tô passando. Tá com azar, mano. Nossa, a gente tá muito ripada. Vamos tentar essa cá, vai. Essa cá. 31%, velho. Não veio. Nossa, a gente tá dando azar pra caralho. E de... Temos 100 dólares no inventário, velho. Mas... Mano, vou tentar esse último aqui. De 37 pra... Mas, na verdade, vou parar, cara. Tem que saber a hora de parar. Deu ruim. Hoje deu ruim, velho. Tivemos azar atrás de azar. Acontece. Acontece. Querendo ou não, às vezes nem sempre se ganha. E demos azar atrás de azar. E... Eu achei que ia dar bom, mas no final deu ruim. E... Ganhamos isso daqui. Vamos lá. De 1 dólar. Agora vamos de... 1 dólar pra 3. De 1 dólar pra 3. Não foi. É isso, guys. Eu parei por aqui, mano. Deu ruim hoje, cara. Não acontece, né, velho. Acontece. Duplar uma boa sequência nem nada. Mas... Hora, realmente, ficou no profit bom. Mas é o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto.